Devido a situação crítica que estamos passando mundialmente Vim passar minha visão e indignação em forma de canção Na voz, eu mesmo é micilete, fechadão, com Yoshio e DJ Pio Já traz a grama do bom e o bom destilado Epidemia apareceu só pra atrasar o lado E os coisão do planalto só fica sentado Coçando um bogue, falando merda pra caralho Eles ficam putos com nós Loucos pra calar minha voz Minha letra tá armada, pode vir pra treta A única arma que eu uso é papel e caneta Por onde eu passo o clima já muda Sempre ajudando quem precisa de ajuda Eu agradeço a Deus pelos bailão lotado E as mina gritando que eu sou desenrolado Decidi a epidemia, abro tudo, nada Já aborta a missão e se tranca em casa Que essa fita vai passar porque Deus nunca falha E quando passar nós vai tumultuar na praia Sentado na areia, fumando narga Acende o Dukan que molha as palavras A gata do lado foi só gargalhado E dessa vez a corona tá bem gelada E dessa vez a corona tá bem gelada E dessa vez a corona tá bem gelada E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela Da lama nós fez a gana É o conhecente da favela E nós não faz, não faz, não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela De bate, pronto é no papo, nós te come nas ideias Nós tem que acender um pra escutar essa É o DJ Minho, porra Pra esquecer todas essas fitas, a bola e a cíndio do Buda A justiça de Deus não falha, diferente da do Moro E meu povo na neurose, em nenhuma pandemia Mas o verdadeiro vírus tá instalado em Brasília e sem vacina Nem injeção, nem vou citar dos hospitais, nem da fila do busão Eu tô na rua, eu tô no corre, eu carrego a minha cruz Vamos ver se o filho deles vão se tratar pelo SUS E o planalto de Brasília virou QG de ladrão PT, PV, PSL, só mudão de facção Sem deixar pé com ninguém, eu vou seguindo a caminhada São vários que estão perdidos, eu que não posso dar falha e nunca julgo Qualquer livro pela capa, e também não desmereça ninguém Não caia na tentação da vida errada Não se corrompa pelas notas de cem E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela Da lama, nós fez a grana, é os pensante da favela E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela E nós não falha, e não ramela De bate, pronto, é no papo Nós te comem nas ideias Vai ter que acender um pra escutar essa É o DJ Minho, porra E não ramela Obrigado.